Música Quando temos ao nosso lado alguém que cuida de nós e procura em todos os momentos deixar um sorriso em nosso rosto, A felicidade é constante, foi isso que sempre sonhei pra mim, e hoje essa é a minha realidade, Pois agora compartilho a vida com você, o grande amor da minha vida, Por isso cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia que passa, Tenho mais a certeza de que quero estar ao seu lado, sempre te amando, te desejando, Ah, isso já acontece há muito tempo, mas principalmente te fazendo a mulher mais feliz desse mundo, Pois você é o grande amor da minha vida, eu amo você, sabe, com todas as forças que tenho, O meu coração bate forte pensando em você, os meus olhos brilham como as estrelas do céu quando eu te vejo, Eu sinto arrepio na pele quando eu penso em você e imagino que posso estar ao seu lado em poucos instantes, Eu amo você com todas as forças que tenho, e isso pra mim me faz muito feliz, Só quero que fique comigo eternamente, por toda a vida, para que juntos possamos conquistar as metas que temos no nosso horizonte, Te amo, você é o amor da minha vida,